Nossa, o Google tá lento pra começar agora. Então, gente, bom dia. Comecei a gravar aqui pra disponibilizar a gravação. Essa é a nossa primeira aula da disciplina de estrutura e funcionamento. Estrutura, organização e gestão da educação. É uma disciplina de nome horroroso, não é um nome bonito, mas vocês devem estar pensando o que nós vamos ver nessa disciplina? O que essa disciplina faz? Eu vou explicar pra vocês um pouquinho, vou mostrar como é que a gente vai organizar a disciplina, o plano de ensino e começar a debater mesmo com vocês a disciplina. Então, vamos lá. A disciplina, como eu já disse pra vocês, ela chama estrutura, funcionamento e gestão da educação. Mas o que é estrutura, funcionamento e gestão da educação no final das contas? O que é esse nome dessa disciplina tão sem perna e cabeça? Bom dia, Liliane! Que bom te ver! Então, gente, eu quero começar a fazer uma brincadeira com você. Oh, meu pai, orenso. É, pedi pra vocês logarem no menti, www.menti.com e digitarem esse código aqui, 8081-1599. Eu vou colocar no chat pra vocês um link também que dá... Corta caminho. Se eu não fechei ele, ele tá aqui. Vamos lá. Eu fechei ele. Eu vou abrir aqui, menti. Ah, meu pai... Menti. Já vamos, gente, se tecnologias tendem isso. O link tá aqui, gente, no chat. Se vocês puderem entrar pra responder pra mim. O que que é pra vocês a estrutura? E o que que significa pra vocês estrutura, funcionamento e gestão da educação? O que que vocês acham que é isso? Vocês estão conseguindo acessar? Sim. Sim, sim. Tá certinho, tá isso. Que bom. E o que vocês acham que é isso? Já sabe como estão aparecendo os resultados. Por quê? Ai, ai, ai. Por quê? O mentir sempre me trola. Não sei por quê, o que não acontece nisso. O nome é muito comprido, agora começou a aparecer. Quem mais, gente, que acha? O que é estrutura? Só para a gente fazer uma, ai, gente, um brainstorm. Além do nome é muito comprido. Tá, espera aí, estou entrando. Tá, gente. Organização tem a ver com organização. Mais alguém, gente? Vocês estão conseguindo logar? Não sei o que responder, sem problemas. Instituição de ensino. Tem a ver também com instituição de ensino. Deixar mais dois minutinhos, gente, que eu poder já começar com a matéria. Legislação, escolas. Sim, tem a ver com legislação, tem a ver com escola. Acho que eu vou parar aqui para começar. Vamos lá, então. A disciplina, gente, de estrutura e funcionamento, ela tem esse nome horroroso, mas a disciplina, assim, fundamental. Se algum de vocês pretende, no futuro, depois de formado, fazer concurso na área da educação, que seja para ser professor, que seja para trabalhar em IF, para o que quer que seja, gente, essa disciplina é a bíblia do concurseiro. A maior parte, quando você faz concurso, a maior parte das perguntas que caem na prova são de didática e de estrutura e funcionamento. Então, estrutura e funcionamento e gestão não caem em concurso, destenca. Então, se você, no futuro, pretende fazer concurso, guarde com carinho o material dessa disciplina, que pode ser que te ajude em algum momento. Então, o que a gente vai ver na disciplina de estrutura e funcionamento? Nós vamos ver a relação do Estado com educação, ensino público e ensino privado, centralização e descentralização, educação formal e não formal. Nós vamos ver a Constituição, LDB, organização curricular, organização da unidade de trabalho, gestão, limites e possibilidades. Essa gestão democrática, que é uma coisa que é recente, é, de certa forma, recente na história do Brasil, não é uma coisa muito nova. A gente vai falar um pouquinho de financiamento da educação, vamos falar um pouquinho do projeto político-pedagógico, vamos falar de Fundeb, de dinheiro direto na escola. É uma emenda muito grande, uma disciplina que nós vamos ver um pouquinho de cada coisa. Então, eu trouxe para vocês uma prévia da nossa organização. Quem já entrou no CIGA, viu o plano de ensino da disciplina, já deve ter visto algumas coisas. A primeira semana foi semana passada, foi a semana integrativa, a gente não teve conteúdo em si da disciplina. Então, hoje, a gente começa as nossas discussões da disciplina, depois a gente vai falar sobre legislação educacional, e toda vez que vocês verem, que nem está aqui, ó, 29 do 5, atividade avaliativa, aula de reposição, eu não vou jogar conteúdo. É porque, para fechar a carga horária da disciplina, tiveram alguns dias que teve que colocar sábado letivo. Então, eu joguei no diário, mas isso não impacta nada para vocês, tá? Assim como alguém abriu o plano de ensino da disciplina, deve ter visto que já tem uma avaliação marcada, não precisa se preocupar também. Essa avaliação é por conta de que o CIGA, ele não me deixa lançar conteúdo se eu não lançar uma avaliação. É meramente para eu poder o sistema destravar. Na semana, não sei se é na semana que vem, na outra, na semana de Corpus Christi, não vou lançar conteúdo, porque no calendário acadêmico é feriado, na quinta e na sexta, então não tem conteúdo nessa semana. Depois a gente começa a ver a educação nas constituições, a gente vai ver um pouquinho da LDB de 61 e da LDB de 71, e aí a gente entra na nossa atual LDB. A atual LDB, nós vamos estudar a LDB toda, gente. Nós vamos ficar mais de um mês na LDB. Eu acho que nós vamos conseguir fazer antes, mas vamos ver, porque estudando cada artigo da LDB, vocês vão entender a questão dos sistemas de ensino, da questão de funcionamento, de várias questões legais, tá? Eu acho que nós não vamos gastar estudo de aula, não. Mas, se não conseguir gastar bem, se não gastar, a gente adequa o conteúdo. Depois a gente vai falar do Plano Nacional de Educação e do Plano de Desenvolvimento da Educação, de financiamento, a gente fala de Fundeb, de Fundo Nacional, o FNDE, o Fundeb foi motivo de discussão há poucos meses atrás, organização interna da escola, gestão escolar, e no mês de setembro, eu não joguei, não quero ministrar conteúdo novo, porque a gente tem só duas semanas até a prova final. Então, eu quero usar essa primeira, essa semana de setembro que a gente tem aula para poder fechar o conteúdo, para dar uma respirada, até porque chega no final, fica todo mundo muito atribulado de coisa, né? Informações relevantes, vocês já estão bem acostumados com o ERI, cada semana eu lanço um conteúdo novo no CIGA-A, cada conteúdo é acompanhado de uma atividade avaliativa, essa atividade avaliativa fica aberta por um prazo mínimo de 10 dias. A gente vai fazer encontros síncronos ao longo dessa disciplina, essa disciplina tem 40 horas aula, então, pelo regulamento do ensino remoto, eu posso dar 10 aulas, então, vou distribuir essas 10 aulas, mas vocês vão ver isso com antecedência nos planos de ensino, e a participação nos encontros síncronos, eu sei que é pouquinho, mas é essencial para vocês poderem entender, para poder tirar a dúvida, essa parte, quando a gente pega a LDB, a LDB tem pegadinha demais da conta, muita coisa de dupla interpretação. Todo o conteúdo, as atividades, a disciplina vão ser pelo CIGA-A, então, se deu algum problema para você conseguir postar, entre em contato comigo no privado, para a gente tentar resolver, que eu não tenho como ficar recebendo material por e-mail, por WhatsApp, que eu fico louca. Então, eu prefiro combinar com a pessoa, eu reabro o sistema para você no período tal, 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 você vai lá e posta, porque fica recebendo assim, tá? Eu vou postando textos para vocês, toda semana não tem uma postilha específica da disciplina de estrutura, então, fiquem atentos a isso. A cada quatro semanas, eu vou postar um PAPR, que é o Plano de Atividades Pedagógicas Remotas, vocês vão ter uma dimensão, o que a gente vai ver naquelas quatro semanas. Estou à disposição, vocês podem me chamar, de segunda a sexta, das oito às dezenove horas, que eu respondo para vocês, mais rápido possível. Fora desse horário, eu respondo para vocês no próximo dia, por exemplo, vocês mandaram mensagem no sábado, na segunda-feira de manhã, eu respondo. Me mandou mensagem nove horas da noite, outro dia de manhã às oito, amanhã eu respondo, tá? É, e ficar de olho nos materiais postados. Vocês têm alguma dúvida, gente, dessa primeira parte de apresentação da disciplina? Alguma pergunta? Tranquilo, Thaís. Então, tá. Vou começar com vocês, então, o conteúdo da disciplina. Então, gente, nesse primeiro momento da aula de estrutura e funcionamento, eu quero discutir com vocês a legislação educacional e essa questão do que é estrutura e funcionamento. Esse nome é muito feio, não gosto, praticamente. Mas quando a gente pega a etimologia das palavras, a gente vê que estrutura é uma palavra de origem latina, que significa construir. O funcionamento, ela vem de uma palavra de origem francesa, que significa cumprir, exercer, desempenhar. Então, quando a gente tenta fazer um deslocamento e trazer isso para o contexto da educação, estrutura significa organização, disposição, ordem e o funcionamento, como que a coisa anda. O funcionamento mesmo da engrenagem de uma forma boa e regular. Então, se a gente pensar na questão de estrutura de uma escola, o que seria uma estrutura de uma escola? Estrutura de uma escola é sala de aula, biblioteca, prédio, refeitório. E quando a gente pensa no funcionamento de uma escola, a gente vê que para que essa estrutura funcione, depende de um regulamento. Mas a escola, ela tem um funcionamento, o funcionamento está mais ligado à questão operacional da escola. Então, eu pergunto, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. É possível que uma escola tenha uma boa estrutura e um mau funcionamento? O que vocês acham? Vocês acham? É possível que uma escola tenha uma boa estrutura e um mau funcionamento? Sim. Acho que sim. Exemplo, vamos pensar. Vocês conhecem alguma escola que tenha uma estrutura muito boa e um funcionamento muito ruim? O CIEP. O CIEP. Por que você está falando isso, Alexandre? Ah, porque meu pai é professor também. Ele já... E lá, eu acho, eu olhando de fora, eu vejo, tipo, a estrutura é legal, tem uma quadrinha legal, a sala de vídeo é certinha, tem as áreas dos professores. É uma estrutura de uma escola boa em si. Só que tem alguns casos que acontecem lá que meu pai já teve que ir para a polícia, entendeu? Tipo, ameaçarem eles é difícil. Aqui... Ô, Thaís, aqui em Mureaé, pelo menos a minha antiga escola, ela tinha uma estrutura boa, mas o ensinamento de lá não era, assim, excelente. O que é que é para vocês uma boa estrutura de escola? Ah, falando em estrutura, assim, eu penso, tipo, ela planejada, assim, direito para os alunos, tipo, uma boa organização das salas, tudo, assim, estruturado direitinho para o ensinamento do aluno. Ah, não sei explicar direito, não. Thaís, eu lembro um pouco daquela escola par, que a gente estudou no Anísio Teixeira. Tem a parte pedagógica para o aluno aprender, mas também tem a parte para o aluno se distrair. Então, eu penso assim. Quando vocês pensam numa escola, o que vem na cabeça de vocês de estrutura? O que vocês acham que toda escola tem que ter? Sala, banheiro. Sala, banheiro, cantina. Biblioteca. Biblioteca. Não sei mais. Uma sala de informática. Campo, assim, de futebol. Pátio, né? Pátio. É uma estrutura de uma escola. Agora, eu pergunto para vocês, vocês acham que uma escola que não tem uma infraestrutura legal, ela consegue ter um bom funcionamento? Eu acho que sim. Eu também acho que sim. A gente entende. A ambientação do aluno também pode ser prevista. Thaís, eu estudei numa escola, em Bom Jesus da Cachoeira, que você deve até conhecer, que perde Laranjal, eu moro lá. Ela não tem essa boa estrutura. Ela não tem uma quadra, não tem nada, mas o ensino era de primeira. Quando eu mudei de Bom Jesus para Mulher, eu estava uns três meses à frente do pessoal do pré-men. Ou seja, a estrutura lá, sim, não é grande coisa, mas a organização, o ensinamento era de primeira qualidade. Guardem isso, nós vamos refletir isso ao longo da disciplina. Eu acho que a questão das estruturas da escola, vem muita discussão agora com essa questão da pandemia, da Covid. Tem escola que, beleza, consegue. Vocês acham que uma escola, uma sala de aula que a gente vê normalmente numa escola com 40 alunos, numa pandemia, a escola tem estrutura para poder dar aula com segurança sanitária? Com certeza não. Não. De graça, a gente vive na região que a escola tem banheiro, tem água, mas será que todas as escolas têm banheiro, todas as escolas têm água, todas as escolas têm condição de comprar álcool? Não. Com certeza não. Então, para a gente começar os nossos debates de estrutura. Então, gente, ao longo da disciplina, nós vamos ler muito Demerval Saviani, vamos enjoar de ouvir falar de Saviani e do Jamil Curio. O Saviani, ele faz, para poder explicar o conceito de estrutura e funcionamento, uma analogia que eu achei cara de vocês. ele faz a analogia com o que é a escola, estrutura e funcionamento é como se fosse um corpo humano. A estrutura da escola é como se fosse a anatomia, a forma. E a fisiologia, como o corpo vai funcionando, seria como se fosse o funcionamento da escola. Só que, para a gente pensar essa questão da estrutura e funcionamento da escola, é importante que vocês tenham duas coisas sempre em consideração. Primeiro, o funcionamento da escola, ele não é fixo, se isso é isso hoje, ele pode mudar amanhã, essas coisas são mutáveis. E como que a gente consegue modificar a estrutura e o funcionamento da escola? Isso é totalmente impactado pela política educacional e pelas reformas do ensino. Então, quando a gente fala, como é que a política educacional e as reformas do ensino, elas ganham corpo? Elas ganham corpo é na legislação. Então, gente, legislação, enquanto a gente começa a ter um ponto, eu postei até esse texto para vocês no Cigar, não sei se alguém já leu, é o texto do Cury, ele fala que, quando a gente pensa na origem da palavra legislação, a lei significa ter a palavra que foi pronunciada e escrita. É modo de se conhecer, é modo de se conhecer algo que foi produzido. É transmitir a alguém um encargo de fazer em virtude de um contrato ou um pacto. Então, a legislação, ela é um pacto que existe entre as pessoas, ela serve para guiar, para criar uma certa uniformidade, para não deixar uma coisa tão solta. Imagina se cada um de nós fizesse o que desse na teia, a doideira que não ia ser. Então, a legislação, ela também, ela está nesse processo de movimento. Então, se a gente for pegar o resumo desses dois tópicos, legislação é algo que foi dito, escrito em forma de lei e que está sendo apresentado ou dado a conhecer pelo povo, inclusive para ser lido e inscrito no convívio social. Então, a legislação, o Cury, ele faz uma, nesse texto, um relato histórico que a legislação, quando você pega o termo legislação, lei tem muito a ver com leitura e escrita, porque a lei, ela tem que estar registrada de alguma forma para que ela tenha validade. Como que as nossas leis circulam hoje no Brasil? Em forma de decreto, em forma de emenda, em forma de constituição, são textos escritos. Então, para eu ter, eu ter acesso diretamente à lei, sem um interlocutor, eu preciso de dominar a leitura e a escrita. E por muito tempo na história do Brasil, a gente vê que houve a proibição do analfabeto da participação política. A pessoa que era analfabeta, ela não podia nem votar e nem ser votada. E está muito ligado a esse sentido da lei, está ligado à leitura, à escrita. Viu-se por muito tempo que quem não lê, não é um eleitor. ele não pode apropriar-se de uma lei. Então, quem não pode, por si só, sem um interlocutor, se apropriar de uma lei, não tem a cidadania. Ele não pode nem votar e nem ser votado. Tanto que a gente vê num longo período na nossa história que os escravos, os negros, mesmo que libertos, eles eram proibidos de ter acesso a esses cargos e eram proibidos de frequentar a escola. Por quê? Porque a escola te dá os rudimentos de leitura e de escrita. te dá acesso ao mundo de interpretação, te dá o direito de você poder ter acesso à lei. E não era interessante que essas pessoas tivessem a leitura e escrita para ter acesso à lei e poder se candidatar. Por quê? Porque era uma parte renegada da sociedade. Por que eu vou munir de saber quem que eu quero que seja oprimido? Tranquilo até aqui, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Então, gente, a legislação é o hábito de produzir leis. Essas leis, elas são regras jurídicas. As leis, elas são uma certa forma de se apropriar de uma realidade política por meio de regras e essas regras, elas são tornadas públicas. As leis são responsáveis por reger a nossa convivência social de modo a criar um sentimento de cidadania, de ação, de conjunto. E quando a pessoa não segue a lei, ela abula a lei, ela renuncia ao seu direito de cidadania. Então, quando a gente falar a força da lei, a força da lei, o Cury traz esse discurso, ela tem que representar a vontade popular. Ela é um lugar de igualdade, de produção da cidadania. E a gente vê que as leis, elas regulam várias instâncias da nossa vida. A gente vê que existe legislação esportiva, direito penal, a legislação habitacional e a lei no Brasil, ela ocorre em três esferas principais. A gente tem as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. Então, quando a gente pensa na questão da educação no Brasil, a principal lei que a gente tem hoje dentro da educação no Brasil, que é a nossa Bíblia, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais, ela foi sancionada em 1996, foi uma grande conquista da LDB, apesar de todo o debate, todas as confusões e beós que teve até ela nascer, todas as LDBs que nós tivemos no Brasil nasceram em um contexto de disputa, num contexto de friga, num contexto de beós e por aí vai se ver isso ao longo da disciplina. e é a partir da LDB que o Estado vai criar as leis dele, que o município vai criar as leis dele, o Estado ele não pode, ah, eu quero fazer isso na minha cabeça, eu quero criar uma escola de ensino fundamental de três anos, o Estado ele não pode fazer isso, porque ele tem que seguir o que está proposto da legislação federal maior, que é a LDB. Então, o Estado se a gente pensar nas três instâncias federal, federal, estadual e municipal. O federal está acima do estadual municipal e o estadual está acima do municipal. O municipal ele não tem muita autonomia de fazer algo que fude a uma legislação federal ou a uma legislação estadual. Então, a gente vê, por exemplo, em Minas Gerais tem várias resoluções específicas do Estado, mas essas resoluções elas dialogam com o que está na LDB, elas não fogem disso. Então, ao longo da disciplina, eu quero que vocês já entrem nessa disciplina de estrutura e funcionamento de gestão da educação, pensando que nós vamos analisar a lei, nós vamos analisar políticas públicas, mas eu não quero que vocês pensem que as leis são neutras, não é neutra, gente, de forma alguma. A legislação tem uma intenção, tem uma intencionalidade, representa ideias de uma parcela da sociedade, carrega os valores dessa parcela, envolve uma série de atitudes, uma lei se dá, ah, vamos, não, não, sempre tem alguém por trás dessa lei. A questão do Fundeb, que foi aprovada há pouco tempo, vocês viram a questão, alguém acompanhou a questão do Fundeb? Alguém chegou a ver? Pois eu vou ver se eu trago para vocês as matérias, eu falei que o pessoal dos pioneiros da educação, na hora que viram a votação do Fundeb, eles devem ter dado um pinote. Por muito tempo na história da educação brasileira, o financiamento público da educação não era exclusivo para escolas públicas, as escolas confeccionais, ou seja, as escolas que pertencem a ordens religiosas, a igreja católica, esses colégios de irmã, colégio de padre que toda cidade tem, eles tinham o direito de, mesmo sendo escolas particulares que você pagava para estudar nelas, elas recebiam uma certa porcentagem de financiamento da educação. Por muitos anos foi uma briga de para que se instituísse o quê? Escola pública recebe financiamento público? Escola particular é particular que a mensalidade dela se vira com o que ela recaba. Foi uma luta, gente, assim, de anos na história da educação brasileira. Deu pano para a manga, deu briga, deu muito fuzui. Conseguiram estabelecer isso. Quando votaram o novo Fundeb, não sei se vocês viram que a primeira tentativa eles tentaram colocar, retomar isso de que o financiamento público não iria somente para as escolas públicas, poderiam ir para outras instituições. Vocês chegaram? Alguém chegou a ver isso? A votação do Fundeb? Mais ou menos. Eu cheguei a acompanhar mais ou menos. Eles tentaram dar um jeitinho de que o dinheiro público fosse para a escola particular. Mas isso está a interesse de quem, gente? Isso está a interesse de atender a escola pública atender o grosso da população. Igual a gente vê alguns discursos aí de que querem, vocês já devem ter ouvido isso, instituir um voucher para que a pessoa estude numa, que eles falam que o curso, o custo de um aluno estudando em uma instituição federal é muito mais caro do que um aluno estudando em uma instituição particular. Então, tem uma aula política que não vê a necessidade de ter instituições federais de ensino e acha que é mais interessante dar um voucher para o aluno para ele pagar particular do que investir no sistema federal de ensino. Alguém já ouviu essa história do voucher? Eu já. Essa é nova para mim. Cortaram o financiamento. Vocês viram agora a questão do, dessa questão da votação do orçamento e estão vendo as universidades, as instituições falando que a verba que está vindo não dá para manter. Será que é só questão do orçamento? O que está por trás desses interesses? Dá uma olhadinha lá em quem são os deputados e tal. Olha quantos que não estão ligados a instituições particulares de ensino, gente. Olha, aqui em Minas, aqui em Muriá, tem um deputado que é eleito que é ligado à instituição particular de ensino. Os donos da Unipac, o, ai gente, os Andrada, estão lá sendo representados na Câmara. E, assim, todo o Estado tem um representante forte de uma instituição particular de ensino grande que está no meio disso. Pode falar, Alexandre. Você viu o negócio que está acontecendo aqui no Rio, Thais? O que que está no Rio? O negócio da UFRJ e o da UF. Não, nem falo. Quase fechando, né? Exato. Quase fechando. A grande questão é o que? que se acha que, ah, é só dar aula. É muito caro o custo de um aluno, mas não se vê a infinidade de coisa que uma instituição federal de ensino faz, gente. Não vê. O povo hoje reclama não ter vacina no Brasil. Quanto não se deixou de investir para isso, sabe? Se Deus quiser, em breve, enquanto a gente voltar presencial, nós já estamos fazendo vários planos de fazermos visitas técnicas. e nós vamos, se Deus quiser, em vários lugares passeando. E a gente tem que fazer uma visita, sabe aonde? Não é em Brasília, eu vou vestir meu corpo todo de bomba, vou fingir que amo o Bolsonaro, quando vou pedir para abraçar ele, vou acionar a bomba. Eu morro, mamado, ser desgraçado, senhor. Miserável. Tá bom, respira. Que nem, por exemplo, de psicologia, eu queria ter ido com vocês em Barbacena, no Museu da Loucura. Você já ouviu falar? No Museu da Loucura, em Barbacena? Thaís, eu já vi um monte de documentários sobre isso. Já, já vi muito. Ah, é muito interessante. Quem sabe, né? Às vezes a gente consegue encaixar, vocês vão voltar com outra turma no Museu da Loucura em Barbacena. Então, a gente vê que, assim, que nem esses dias, não sei se vocês viram, saiu, um pessoal da UFV conseguiu desenvolver um filtro que consegue eliminar a Covid do esgoto. muita coisa é feita nas universidades. Está tendo pesquisa, está tendo um monte de coisa. Esse dia, eu estava assistindo os professores da UFRJ, já estão vendo o impacto da pandemia na educação de criança. Muita coisa é feita. Muita pesquisa é feita, mas é feito todo um processo para tentar, está sendo feito todo um processo para tentar destruir isso. Numa universidade particular, você tem a você tem a a bolsa, né, para você estudar. Mas não é só você ter o acesso ao meciente, tem que ter condições, o Estado tem que te garantir de forma legal as condições para você permanecer naquilo. Querendo ou não, aos trancos e barrancos aqui no IFE de uma forma ou de outra, vocês conseguem ter alguns mecanismos para permanência. E a gente está tendo a questão da bolsa do pacote de dados, teve a questão de um auxílio para comprar computador. Uma instituição particular estaria preocupada com isso? De forma alguma. De forma alguma. Você está aqui o problema e quer dizer, o problema é seu, sabe? Então a gente tem que pensar enquanto vem uma política, gente, uma reforma, pode saber. Sinta e vê com calma que está atendendo ao interesse de alguém. Não é neutro. Sempre tem alguma coisa. Que nem a gente teve muito tempo há pouco tempo atrás a discussão da escola sem partido. Gente, não existe esse negócio. Eu ficava indignada. Não existe esse troço de escola sem partido, não, gente. A escola não é neutra. A pessoa querendo ou não se posiciona. Ela é a favor de A ou ela é a favor de B. Se você milita, se você fala eu sou contra a ideologia de gênero, você já está tomando partido numa coisa. Você não... Não tem como você ser sem partido, sabe? Então a sua coisa fica assim, coçando a cabeça e pensando assim, meu Deus. Vocês têm mais algum comentário? Então, gente, as legislações, eu quero que vocês entrem na disciplina com isso na cabeça, elas estão sujeitas a decisões políticas e essas decisões políticas na maioria das vezes estão ligadas, vinculadas a quem é detentor do poder político e econômico. e essas leis, essas legislações, elas vão influenciar a escola, os seus profissionais, a formação do aluno e esse pacote todo, de certa forma, vai impactar no tipo de sujeito que vai ser formado na escola, gente. A formação que vocês recebem no curso de licenciatura, querendo ou não, as coisas que vocês veem aqui vão impactar de certa forma na maneira que vocês vão atuar dentro de sala de aula, na forma que vocês vão se posicionar, profissionalmente e isso é muito amarrado à legislação. A gente não tem, por exemplo, quando a gente pensa na questão da licenciatura, a gente não tem uma autonomia para poder escolher quais matérias que vocês vão fazer. A gente tem um, existe as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores, depois eu trago para vocês verem, ela já te traz um raio do que tem que ter, tem que ter X% de carga horária pedagógica, X de carga horária específica, dentro disso, você pode trabalhar isso, isso e isso, dentro disso, isso, isso e isso, você tem que ter o estágio de 400 horas, 400 horas de prática de ensino, 200 horas de atividades complementares, o curso pode ter o máximo, a gente se vê muito amarrado na legislação para a gente poder, por exemplo, construir um curso para poder definir quais disciplinas que vão ser ensinadas na escola, a legislação está presente em tudo. Então, por que eu tenho que estudar a legislação da educação? Por que eu preciso de conhecer? Primeiro, que o trabalho de professor, ele não está apenas dentro da sala de aula, é preciso que você conheça, ou pelo menos tenha uma visão de qual que é a intenção dos formuladores de políticas públicas ao estar propondo aquilo. Tenha a cabeça que uma legislação, uma política educacional, uma reforma do ensino, ela não é neutra, ela sempre está a serviço de alguma coisa. E a gente sempre tem que tentar compreender essas mudanças no contexto das transformações políticas, sociais e econômicas. E, vou dar um exemplo para vocês, vocês falaram, a estrutura da escola tem laboratório de informática. Por que a maioria das escolas públicas tem laboratório de informática? Porque alguns anos atrás foi feita uma política pública chamada Proinfo, e no Proinfo fomentou a criação de laboratórios de informática na maioria das escolas. Toda escola, grande parte das escolas tem um laboratório de informática, a maioria deles está defasada porque muitas não conseguiram ir atualizando o material que veio do Proinfo, mas esses laboratórios foram criados nesse contexto do Proinfo, entendeu? Quando a LDB foi instituída, que é outra discussão que a gente vê muito, a gente tinha no Brasil, vocês devem já ter ouvido falar a pessoa que era formada no curso normal, ah, ela tem normal superior ou tem o curso de normal médio? Sim. Quem tinha esse curso de normal médio era como se fosse um curso técnico para ser professor, você fazer no ensino médio você podia atuar de primeira a quarta série. quando veio a LDB, a LDB, ela instituiu que para você ser professora você tinha que ter um curso superior e deu prazo de, eu acho que foram dez anos para que se formassem os professores. Então, a gente viu várias iniciativas aqui em Minas, teve, não sei se você já ouviu falar em projeto de heredas, que foi um projeto de formação de professores, as professoras, elas tinham aula à distância, na época nem tinha tanto computador, coisas do tipo, eram apostilas mesmo do projeto de heredas e durante o período de férias elas vinham às universidades federais de Minas que tinham aderido ao convênio para poder ter aula com professores e saíam formadas com curso superior para atender a demanda da LDB. É um exemplo. E o professor, gente, apesar de todos os pesares que a gente vê, ele pode atuar para transformar a realidade. Tanto que vocês me deram exemplos de escolas que não têm uma boa estrutura mas têm um funcionamento legal. O que que faz essa diferença de uma escola para a outra? Eu acho que o envolvimento do professor, a presença dos sujeitos, do processo educacional está muito presente nisso. Então, todas as escolas, gente, independente de ser escola particular, federal, estadual, todas pertencem ao sistema público de ensino. Nas próximas aulas nós vamos discutir o conceito de sistema, isso é pegadinha de concurso. Por que todas pertencem ao sistema público de ensino? Porque os princípios, diretrizes, normas, são orientações nacionais. Uma escola particular não pode deixar de seguir a orientação nacional para poder se organizar. E é importante que vocês já saibam que todo brasileiro, isso é constitucional, ele tem direito à educação básica e cabe ao Estado dar as garantias para que essa educação, de fato, aconteça. Mais para frente vocês vão entender o que é educação básica na LDB. Então, gente, nesse começo de prosa com vocês, eu queria era conversar sobre isso. vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Thais, você já acabou a apresentação, né? Deixa eu parar aqui a apresentação. Deixa eu parar a gravação. Eu vou fazer uma oportunidade para a gente para poder fazer sobre legislação brasileira, eu acho, educacional. a gente